Essa é a galinha, é dois na frente, dois atrás. Aí chegou, tá vendo que bonita? Salve-vos sério? Sim. É verdade. Parou. Neste führt todo o tempo? Parou. Parou para você? Parou para você. Parou para você. Parou para você. Parou para você, você pode ter esseagers na pintura? Parou para você. Parou para você. A caninha tá boa agora, meu irmão, tá entendendo, velho? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.